Dizem que sou louco por pensar assim Se eu sou muito louco por eu ser feliz Mais louco é quem me diz que não é feliz Não é feliz Se eles são unidos São suave e igual Se eles são famosos Eu sou do bom e velho Mais louco é quem me diz Que não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser um normal Se eu posso pensar que Deus sou eu Eu sou do bom e velho Eu sou do bom e velho Se eles têm pescado, eu posso voar Se eles rezam muito, eu já estou no céu Mas vou ver quem me diz que não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor